Oi, tudo bem com vocês? Eu hoje vou fazer uma maionese, gente é uma maionese bem simples, ó, meia xicrinha de óleo, tá? Por isso que eu quis gravar, tá? Eu vou usar só um temperinho verde, porque eu não gosto de maionese temperada, aí se você gosta da maionese temperada, você vai botar o que você gosta, tá? Eu não gosto de nada, eu só gosto mesmo de uma cebolinha, uma salsinha e deu. Aí, nessa maionese eu coloquei cinco batatas grande, grande, pode ver, ó, deu um pirex com bastante batata. E eu cozinhei um ovo junto com a batata, porque eu cozinho a batata com a casca, tá? E eu vou usar uma gema, vocês estão vendo? Tá? Então eu vou pegar um garfo. Gente, fica uma maionese muito boa, vou pegar, vou esmagar, né? Esmagar. Tá? É uma maionese bem simplesinha e olha o pouquinho de óleo que vai, tá? Meia xicrinha só de óleo, por nada eu nem vou botar tudo, tá? Porque às vezes a gente deixa de fazer a maionese porque vai muito óleo, né? E a gordura a gente evita comer o que pode. ó, tem gente que bota, 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 não. Eu procuro fazer bem, as minhas receitas são bem econômicas, vocês podem ver. Posso fazer bem, bom pra saúde também, né? Ó, gente, ó, eu não vou usar tudo o óleo ainda. Ó, ainda ficou esse tanto aqui, ó, tá vendo? Primeiro, não vou usar tudo. Não vou tirar da gravação, vai ficar direto pra vocês verem, tá? Ó, aqui já tá o creme. Aqui tá a batata, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha e salsinha, mas é bem pouquinho também porque eu gosto da maionese sem não. Vou colocar o sal, pitada de sal. O sal vocês sabem que vocês vão colocar a gosto, tá? Cada um vai dar o gosto que quer. Eu vou colocar um suco de um limão, tá? Se você não tiver limão, pode colocar vinagre. E agora, o segredo tá aqui. Ó, não tem a clara da gema que eu tirei pra colocar aqui? Essa clara eu bati bem batida. Vamos agora misturar aqui nesse creme. Olha, gente. Vou misturar num creme, bem misturadinho. E eu não cortei nada. Vocês viram que foi só um pouquinho mesmo de óleo. E vai ficar uma maionese que vocês nem imaginam, tá? Agora, vamos colocar nessa batata. Gente, faz isso, porque vai, vai pouquinho um óleo, ela fica bem molhadinha. Não deixa gosto de ovo, porque eu detesto a comida que fica com gosto de ovo. Eu não suporto. E essa não fica com gosto de ovo. E olha, gente, só um pouquinho de óleo que eu usei. Vocês olham como ela tá aqui. Olha aqui, gente, ó. Que lindo. Só um pouquinho de óleo. Ó, meia xicrinha de 200 ml ainda sobrou, ó. E olha aqui. Olha a cremosidade dela. Olha a cremosidade da maionese. Bem pouquinha coisa, você faz uma bacia de maionese. Não tem? Se for uma bacia maior, umas 10 batatas, dois ovos, duas claras batidas e nem uma xícara. Vai menos de uma xícara de óleo. Gente, olha aqui como é que ficou. Olha aqui que maionese. Tá vendo? Ó. Vocês não imaginam o gosto dessa maionese. Vamos fazer a maionese. Olha aqui. Olha que delícia. Agora a gente vai colocar. Vou colocar no pratinho pra ficar bonitinho, tá? Gente, fica muito gostosa. Muito gostosa. Olha, gente, a maionese. Vocês vão fazer, vocês vão gostar muito, porque quase não vai óleo. Olha aqui. Fica muito boa, tá? Eu espero que vocês gostem. E deixem um joinha, comentem alguma coisa pra ver o que é que vocês acharam da maionese. Fazem e depois vocês comentam pra vocês verem. Que delícia. E vai só um pouquinho de óleo, tá? O importante é isso. Vai só um pouquinho de óleo. Então, quem gostou, deixa o seu joinha. Quem não é inscrito, eu peço pra se inscrever no canal. Tá bom? E ficam todos com Deus. Até a próxima. Bye! E aí E aí